Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Simone Sá, sejam bem-vindos aqui ao canal. Menina, sofre de unha encravada? Tem carro nos pés, não sabe a maneira certa de cortar essa unha. Pois é, vão aprender hoje? Tem uma pessoa muito especial comigo aqui, que é a Anida. E nós vamos fazer hoje um spa dela, vai fazer reflexologia nos meus pés, fazer massagem, nós vamos desencravar a unha do meu dedo. Porque não é só sair desencravando aí não, gente. Tem que entender o processo, né Anida? Com certeza. Então fica ligadinha, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, porque é importante para o crescimento do canal. A Anida fez formação em podologia, ela faz a minha unha já há mais de 5 anos, né Anida? Muito bem bom. Muito tempo. Então Anida, seja muito bem-vinda aqui no canal. Obrigada Simone, obrigada gente. E nós vamos conversar um pouquinho sobre unha. Vocês me pedem muito, não é Simone? Fala sobre unha, cuidados com a unha. Pois é. Quem cuida a minha unha é a Anida. Eu confesso que eu não queria muito trazer a Anida aqui. Não, por quê? Eu tenho medo de vocês ficarem depois tomando a de mim, sabe? Falar assim, não, não tem horário mais pra se mane. Porque vocês vão querer a Anida. Mas é brincadeira. A Anida é maravilhosa. Eu amo o trabalho dela. Anida, eu queria que você falasse pra gente o que é importante a gente ir num podólogo de vez em quando. Qual que é o papel dele, diferenciando da manicure? Na verdade, o podólogo estudou pra isso. Ele fez formação pra isso. Como não encravar a unha. Se ele já sabe como desencravar a unha, ele vai saber não encravar a unha. Manter a unha cortada reta. Tem o formato telha na unha, que essa unha é mais fácil de encravar. Já tem tendência? Sim, tem problemas mais fáceis de encravar. Então o jeito de cortar é diferente. O jeito de cortar é diferente. Então a podóloga estuda esse tipo de unha, tem vários tipos de unha, pra pessoa analisar qual é o tipo de corte que ela vai fazer, qual é o jeito que a manicure... Tem gente que não tira o cutícula. Hum, isso é maravilhoso. Não tira o cutícula. Por quê? Porque corre o risco, a manicure pode ser excelente, mas ela pode correr o risco de tirar a unha, a cutícula funda demais, de forma inadequada, ela pode agravar o organismo, entende como agressão, e cria mais pele. Eu tenho cliente que ela não tira o cutícula. Eu vou, ela vai no salão, eu só lixo, levanto aquelas partes que dá tanto no pé quanto na mão, só e tiro aquilo e pronto. A cutícula, na verdade, é uma proteção pra unha. Você não pode ficar cutucando ela demais. Na área da podologia, ela não tira o cutícula, pra você ter ideia. A podóloga. Não tira o cutícula. Simplesmente pra limpar a unha. Na maioria das vezes, na podologia, ela descobre que a unha tem fungo, que a unha tem bactéria. Micose, né? Primeiro pega o fungo, pra depois pegar a micose, virar uma micose. Ah, tá, o fungo que vai virar a micose, você já descobre antes de virar a micose. Sim, sim. Vamos supor que eu tô com um fungozinho, o que que a gente passa? Tem alguma coisa que a gente pode passar? Tem, tem vários. Eu gosto muito desse Loprox, né? Que pra mim é o... Loprox. Loprox. É o remédio chave. Se vocês não conhecem, eu vou deixar o nome dele aqui, tá, gente? E tem também a melaleuca, né? Ah, é a melaleuca, que é a minha paixão. Tem também o Vicky. Ah, o Vicky Vaporub? O Vicky Vaporub. Vicky Vaporub. É, ele... Essas manchinhas brancas que dá na unha, o Vicky é fantástico. Essas manchinhas brancas são o que, então? Na verdade, é fungo do próprio esmalte. Ah. Que na manicure fala, é excesso de esmalte. Sim, concordo plenamente que é excesso de esmalte. Mas é fungo do próprio esmalte. Você precisa de ver a unha no microscópio. Uma unha toda manchada, ela é toda furada. Hum. E ali também ela entra bactéria, entra fungo ali dentro daquela manchinha branca. E é interessante isso. Você tá sempre mantendo a unha limpa. A podologia não pinta a unha por esse motivo. Pra que a unha possa respirar. Isso. Porque a gente pinta a unha toda semana, mão, pé. Isso é saudável ou a gente deve fazer... O que a gente tem que fazer pra essa unha respirar? Como é que seria bom, então? Direto eu falo pra esse cliente pra tirar o esmalte uns três dias antes. Mas isso elas não fazem, não. Ninguém quer, né? Ninguém faz. Eu, Nida, geralmente eu não pinto o pé se eu ver que tá com problema. Vai ter que passar um olhinho, vai ter que passar um vique pra depois eu passar o pé. Eu brigo mesmo. Entendi. E é importante, gente, porque às vezes você tá aí com problema na unha, fraqueza, micose, não sabe tratar, não tira o esmalte, deixa a unha sem respirar, vai ficando fraca. Fica. O bom, por exemplo, vai fazer a unha que eu faço na sexta. Pelo menos na quinta, na quarta noite, se a gente tirar o esmalte, né? Aí já vai respirar a quinta-feira todinha e depois na sexta você vai fazer, né? Você vai ver, dá um resultado muito surpreendente. No meu caso que tem gel, essas coisas, porque a unha tende a ficar mais fraca. Tem alguma coisa? Não. É só cuidado pra não dar fundo. É, só cuidado pra não dar fundo. Eu sempre aconselho, por exemplo, quando o gel tá ficando um gel velho, eu aconselho retirar todo o gel e fazer de novo. É, isso é verdade. De vez em quando ela fala pra mim, Simone, tá na hora de se mandar tirar esse gel todo e passar outro gel novo. É. Nesse passado a gente fez isso. É. É bom, é fundamental. Porque aquele gel que sempre vai tirando, vai tirando, vai tirando, fica alguma rabinha de... Fica, coisa antiga, de fungo, né? É, eu acredito que é melhor assim, pra gente ter uma saúde melhor das unhas. E a Nida também, gente, tem formação em reflexologia. O que que é isso, Nida? A reflexologia é o estudo do reflexo. Ah. Na verdade, tem a reflexologia e tem a reflexologia podal. Ela estuda os pontos do pé? Estudo os pontos do pé. E pode fazer até um tratamento? Pode. Você faz esse tratamento. Eu, inclusive, vou fazer em você de coluna. Eu vejo sempre você reclamar o problema da coluna, então eu vou frisar mais esse ponto da coluna. Porque, por exemplo, eu não sabia, o pé, então, é cheio de pontos que refletem no corpo todo. No corpo todo. Representa partes do corpo. Tá vendo, gente? A gente nem liga pro pé, né, coitado? Nem. Verdade. E o pé é o que mais precisa. E o que mais sofre, né, que aguenta a gente o tempo todo, né, o peso todo. Né, assim, Nida? Verdade. Verdade. Então, meninas, ó, agora a gente vai passar pra parte prática. Eu vou assentar ali com a Nida e a gente vai começar a fazer. Vocês vão entrar na minha intimidade, vão ver meu pé. Gente, só meu marido que vê meu pé. E eu. E a Nida. E se vocês... Então, não pode rir do meu pé, não pode falar que meu pé é feio, tá? Por favor, respeita quem tem pé feio, porque isso ofende a gente. Mas ela cuida direitinho do pé, gente. E aí nós vamos trabalhando ali e aí a gente vai conversando durante o processo e vocês vão ver como que faz, tá bom assim? E sei que você já tá pegando pontos do pé, Nida. Tô. Tô ativando ele. O que é boa a pessoa fazer pra poder hidratar esse pé em casa? Tem algum produto que você recomenda mais? Ou hidratante normal pro pé? Tudo que tem ureia é muito bom, Simone. Aham. A gente tá... Olhando o creme que tem ureia. Pra isso. Gente, aqui a Nida tá fazendo o meu pé com toalha, porque a gente tá fazendo em casa, né? São minhas coisas. Mas no salão, isso tudo é feito com descartável, né, Nida? Tudo descartável. Nesse ponto aqui, Simone, eu vou ativar todos os seus reflexos. Embaixo do meu pé. Embaixo do seu pé. É como se eu fosse acordar eles? Sim. Então, você vai ativar eles, né? Acordar eles. Estão todo mundo dormindo. E ele dói um pouquinho. É suportável, mas dói. É. Pode relaxar o pé, Simone. Então, cada ponto do seu pé reflete um órgão seu. Aqui a coluna, Simone. A reflexologia, então, o benefício dela é pra quê? A pessoa fazê-la com frequência. É um tratamento. Ela pode tratar o problema da coluna dela com reflexologia. Só pelo pé? Só pelo pé. Então, se a pessoa estiver apertando e sentir uma dor assim exagerada, pode saber que tem algum problema? Pode procurar o médico. Aqui é o olho, Simone. Aqui é a cabeça, ó. O certo é a pessoa cortar a unha redonda, quadrada? Como é que é? Tem o formato da unha, né, Simone? Tem que respeitar o formato de cada unha ou não? Tem, tem que respeitar o formato da unha. Por exemplo, formato telha, que não é o seu caso, ele encrava mais. Aham. Ela entra mesmo dentro da carne. E a sua aqui, ela só entra na carne se ela for cortada errada. Mas uma pessoa que tem o formato mais telha, que é o que você tá falando aí, que entra, aí tem que ser o quê? Tem que ser retinha. Reta, né? Retinha. Então, se a pessoa não sabe, melhor deixar reto, né? Melhor deixar reto. Pra não correr o risco. Caso aconteça, se eu for fazer minha unha, aí alguém tira um bife em mim. Quando eu... Algum tratamento, alguma coisa que eu passo. Olha, eu gosto muito de passar, Simone. Vicky. Vicky de Vaporu. Vaporu, é isso. Ele é ótimo. Ele não deixa... A unha, quando você tira um bife, não fica aquela dorzinha chata. Fica. Você passa o Vicky e acaba na hora. Ah, tá. E não deixa infeccionar. Aham. Então, certo mesmo, Nita? É só ir tirando essas peças que levantam, né? Sim. Eu acho muito importante, a pessoa vai fazer cirurgia, que é fazer a unha. Normal. Com certeza. Tem que fazer a unha, sim. Mas não tirar profundo demais. Não deixar, né? É, não deixar a manicure tirar fundo demais. Só mesmo limpar, cortar a unha. Porque fica uma porta aberta pra pegar uma infecção. Isso. Até eu tenho que ter uma infecção supalar. A unha reta, olha, tem que ser retinha, tá vendo? A unha agarradinha, assim, pequenininha. Mas tem gente que gosta de unha maior. Tem algum problema? Olha, Simone, eu acho que a unha do pé, ela tem que ser curta mesmo. Aham. Por quê? A unha do pé, grande, ela, em atrito com o calçado, ela pode descolar. E descolando, ela pega fungo. Você afavor, deixa ela curtinha. Curtinha. Tem algum erro que a pessoa comete ao tentar desencravar uma unha? Vários. Alguma dica aí pras meninas que fazem unha em casa? Não tentar desencravar, gente. Porque automaticamente vocês vão pegar ponto errado aqui. Pegando ponto errado, o organismo entende como agressão. E ele vai reagir. Ele vai, ele reage aumentando a pele. Então, ao invés de eu estar resolvendo o problema, eu tô aumentando o problema. Aham. Aqui, ó. No seu caso, Simone, é só pele mesmo, ó. Eu só tenho pele. Pele. E essa pele incomoda você porque ela tá debaixo da unha. Ó, que delícia. Gostoso, né? Parece que tirou um peso debaixo da minha unha. Por isso que dói a sua unha, Simone. Porque forma um calo. Você imaginou isso aqui dentro, tudo aqui? É. Aí pressiona, né? É, mãe. E aí a pessoa, às vezes, não sabe fazer, ela sai cortando pelas metades, deixando. Deixando. Aí o organismo entende que é uma agressão. Na próxima vez ele vai aumentar. Já que você tá me tirando, então deixa eu te... Colocar mais. Colocar mais aqui. E a pessoa, pra poder desencravar uma unha, querer dar um de podólogo, ele pode usar qualquer ferramenta, qualquer alicate, como é que é? Não, Simone. Tem que ter a ferramenta adequada. Eu tiro sem machucar. Aí se eu for ficar um palito aqui de qualquer jeito, corre o risco de eu te machucar. Palito também pode ter muita bactéria, né? Tem. É bom de metal, que a gente pode estar esterilizando, né? Eu gosto de ter meu alicate, minhas coisas. É... O que que você diria pras mulheres, assim? É certo cada uma ter o seu ou a gente pode levar... Corretíssimo. Cada uma ter o seu material. Uhum. Corretíssimo. É. Acetona esteriliza? Não. Deixar de molho na acetona? Nada disso esteriliza. Tem alguma forma de esterilizar em casa? Tem. Uhum. Qual a dica que a gente pode dar pra aquela mulher que tem que fazer esterilização em casa? Como que ela pode fazer? Ela não tem autoclava? Lavar os instrumentos com água e sabão. Uhum. Depois passar álcool 70 e colocar pra ferver. Então deixar na água fervendo bastante tempo? Uns 15 minutos? Uns 15 a 20 minutos. Ah, tá. Tudo inox. Então é melhor a pessoa não ter palito de madeira, essas coisas? Não. Isso já caiu de moda há muito tempo. Isso aí é pra quê, Lida? Pra uniformizar a unha. Tirar esse amarelo da unha. Isso também é outra coisa que não pode fazer com... No máximo de quanto em quanto tempo? Uma vez por mês pode. Uhum. Lida, por que a gente tem isso aqui? Então, na verdade, Simone, é uma carne que dá entre os dedos aqui, que empurra o osso. Ele é aqui, ele é assim. Aí no crescer o músculo aqui, ele faz esse quico, ó. Ah, e vira essa joanete. Vira essa joanete. A minha não incomoda. E pra curar... Tem gente que incomoda demais. Tem mulher que gosta de lixar o pé todo dia, por exemplo. Não pode. Nem uma vez por semana não é bom. Pelo menos de 15, 15 dias. Porque o organismo entende que é uma agressão. E vai produzir mais. E ele vai produzir mais. Então, isso que você passou agora é um composto de melaleuca, com cravo, com tomilho. Isso, são cinco óleos juntos. Bom, pessoal, fizemos hoje o spa day, né? Cuidamos dos pés com essa pessoa maravilhosa aqui, que além de cuidar dos meus pés, é uma amiga pra mim, né, menina? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que vale a pena, gente, separar um tempo pra cuidar desse órgão tão maravilhoso que é o pé e ninguém liga. A Nida é uma profissional que é da minha cidade, atende uma esmalteria, né? Que eu também faço as unhas lá, com o colo. Aliás, podia me patrocinar, né? E com certeza, se vocês quiserem, vai ser um prazer ela atender vocês, né, Nida? Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um prazer. Ela sempre cuida do meu pé com muito carinho. Então, olha, reflexologia, além de uma massagem, é um tratamento pros pés. Sim. E pra você, pra sua saúde. E a importância de você fazer uma esfoliação. E aí, depois, eu vou deixar direitinho aqui embaixo pra vocês as inscrições. A dica, né, que ela falou do creme que pode comprar, a Loproxia. Outras coisas mais pra vocês olharem ali. A Melaleuca. A Melaleuca, né, que é o Olimpa Passar. O Vicky. E aí, a gente vai colocando aqui. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com as suas amigas. Pra que elas possam entender um pouquinho o que é o processo. Como é bom ter um pé cuidadinho. Vocês viram hoje a minha intimidade. Desencravando a minha unha, gente. Isso é muita liberdade que eu tô dando pra vocês, hein. Compartilhem o vídeo. Que Deus possa abençoar vocês, sua família. Muito obrigada por ter estado conosco até agora. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.